O João estava aqui a acabar de dizer que não tinha o que vestir Arranjou-me a toalha da cozinha E fez um vestido, um casaco Olha para isto Vocês larguem-me o casaco Já me chamaram de Goxa Em inveja, João Em inveja, João É a voreia em tudo Daqui o meu grande cumprimento para o Goxa Tomara eu ser o Goxa Mas é um casaco bem giro Elegantérrimo Um beijinho para o Goxa Um beijinho para o Goxa Um beijinho para o Goxa E ele trouxe a toalha da cozinha E eu trouxe o cortinado da sala Olha Estávamos aqui a comentar que o mal nunca vem só Olha, my God, lá está E vocês prometem, efetivamente Bem-vindos Bem-vindos Muito obrigada O que é que vocês esperam de uma noite de verão Uma noite aqui em que o convívio da CIC Da família CIC está ao roubo Ora bem, uma noite de verão, pouca roupa Muito obrigada Para quem pode Estamos juntos É agradável reencontrar, não é? Somos uma família, no fundo Até porque vocês quase não estão juntos, não é? Durante a semana Não, não Pois a coisa é com muitos colegas, muitos amigos E é bom Agora nós sim, mas estamos saudades vossas Exatamente Nós estamos todos os dias convosco Portanto é ótimo, Análdio E tu ainda te podes cruzar com eles na CIC Agora tu? Eu já menos Eu já menos Então quando tu os vejo E digas Oh, estás mais nova E tu também, estás mais nova É isto que eu digo Embora às vezes as minta, não é? Ah, malandro Não, não E isso cai tudo Cai tudo? Cai tudo É efeito cinderela Cai tudo Muito bem disposto O João há um bocadinho dizia-me Não me faça as perguntas em inglês John, como você está hoje? Estou bem, obrigado É uma ótima noite Boa noite a todos E estou tão, tão orgulhosa De estar com a Luciana Abreu Sofía Sorprana Como dizem, o João Boião está a dizer Uma noite fantástica Muito obrigado E é um prazer imenso Estar aqui com a Luciana Abreu É isto que o João está a dizer Corre bem É bom Estas festas são boas Para podermos desfrutar mais Sensualmente do público É verdade Olha ali Temos um drone e tudo Uou Mas isto o João Jogavas o quê? Não, isto é a sério Isto era uma festa Com certeza Isto é a Siki A Siki Olha, e eu mal posso esperar Por quarta-feira Para ver a próxima edição Da revista Caras Que promete Vocês já viram O desfile de elegância Que corre por aí? Não porque eu estou a falar Com os convidados Mas tu estás atenta Então não Olhem-me para isto A pessoa que é profissional Disto está com mil olhos Com mil olhos Olhem para isto Olhem para isto Mas não olhem muito Pronto João Boião Dá a volta ao dia também Grande noite Não, mas a grande noite Não é assim João Boião Vamos lá fazer como deste Não, não, não Bracinho, bracinho Ok Grande noite Grande noite Isto vai ser a grande noite O resto é não sei João Pronto, ok Pronto Meus queridos Muito obrigada Muito obrigada Bom trabalho É para ali Divirta-se Por favor, para ali A casa é vossa Segue a red carpet Segue-se Já vamos brindar todos É desgraça Cuidado Obrigado, obrigada Até já Divirta-os O senhor abriu João Boião Boião Pelo